Um tio foi preso por estuprar a sobrinha de 4 anos de idade, a criança tem 4 anos de idade. Isso aconteceu aqui na chácara do governador em Goiânia, mas uma vizinha estranhou, né, que alguma coisa estava acontecendo errado lá nesse apartamento, foi até lá e flagrou esse tio cometendo esse abuso sexual contra essa criança e chamou a polícia militar. E o 31º Batalhão da Polícia Militar agiu e nós vamos falar mais sobre esse assunto agora com o capitão Gustavo Arantes, ele que é assessor de comunicação lá do 31º Batalhão. Ele está acompanhado ali do cabo Igor e também do soldado Mota para falar sobre esse caso horroroso, né, capitão? Como é que se deu essa situação? Como é que a polícia chegou lá e flagrou tudo isso? Boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde, senhora. Boa tarde a todos. Realmente é uma situação complexa, difícil de atender esse tipo de ocorrência, mas a polícia militar está à disposição da sociedade para atender todas as ocorrências. E nesse caso, essa vizinha ouviu os gritos da criança, sendo violentada, foi até a residência desse autor e constatou o flagrante desse crime. Imediatamente ela pegou a criança, saiu com a criança correndo, pedindo socorro e populares, vendo a situação, iniciaram uma agressão contra esse autor que conseguiu se desvencilhar e fugir. Aí foi acionada a polícia militar, a equipe do 31º Batalhão esteve no local, colheu informações e buscou localizar esse indivíduo, que foi localizado em poucos minutos em uma residência de um parente desse rapaz. Nessa residência foi feita a prisão e, por incrível que pareça, ele agradeceu a polícia militar por estar sendo preso, porque ali o maior medo dele era de perder a vida. Então a polícia militar prova, mais uma vez, que é a maior instituição protetora dos direitos humanos. Embora aconteçam situações que não é do interesse da polícia militar, a polícia militar chega e faz de forma profissional o que deve ser feito. Foi levado esse indivíduo à justiça, onde ele será julgado e assim é o que deve ser feito. Pois é, um covarde, né? Medo de perder a vida diante da reação indignada dos vizinhos, dos moradores, mas momento algum pensou na atrocidade que ele estava cometendo contra uma criança de apenas 4 anos de idade. Com quem essa menina morava, capitão? Sem dúvida nenhuma, uma covardia muito grande. Essa criança morava com a avó, que é a mãe do autor do crime. É uma família desestruturada, mora num setor de baixo poder aquisitivo e que, infelizmente, aconteceu esse crime e a expectativa nossa é que isso não aconteça mais. O conselho tutelar foi acionado, vai ser feita a parte social para poder evitar que isso volte a acontecer, principalmente com essa criança. Esse rapaz continua preso, capitão? Sim, até amanhã de hoje, ele passaria para uma audiência de custódia. Nós não temos informação se na audiência de custódia ele continuou preso ou se foi liberado. E ele já tem antecedentes criminais? Por ele ser do Maranhão e não ter muito tempo que veio para o estado de Goiás, as informações que nós temos no sistema da segurança pública de Goiás constam que ele não tem nenhuma passagem pela polícia daqui. Mas que continue preso, né, o capitão? Porque realmente a situação é de indignar a todos nós. Muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui. Infelizmente, por trazer uma informação como essa, mas a polícia agiu e aí agora cabe à justiça dar prosseguimento a esse caso. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Nós que agradecemos a oportunidade. E a gente traz essas informações é para alertar a sociedade para que seja feito como essa senhora fez. viu algum problema, vá lá, não deixe passar batido, vá, procure ajudar e principalmente acione o 190 Polícia Militar, vai continuar atendendo a sociedade da forma mais profissional possível. Lembrando, né, capital, que essa vizinha percebeu uma movimentação estranha, o som muito alto e logo em seguida os gritos dessa criança, né? Sim, talvez esse som possa realmente ter sido para encobrir os gritos da criança. A gente não sabe ao certo, mas o importante é que essa vizinha ouviu os gritos dessa criança e conseguiu socorrer. E o que o senhor disse muito bem também, é essencial agora o trabalho social juntamente com essa família e um atendimento psicológico também com a criança. Mais uma vez, obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado.